Já é de conhecimento de todos nós sobre a Covid-19. Essa doença que assolou o mundo inteiro e ainda precisamos ter os cuidados e saber dos procedimentos para que todos possam ser atendidos da maneira correta e ser tratados conforme. E para nos atualizar sobre os cenários e nos dar mais orientações, nós viemos até a Secretaria de Saúde para conversar com a secretária Ana Flávia. Ana, vamos falar sobre esse cenário atual da Covid-19 em Monte Carmelo. Então, nós sabemos que a Covid já faz parte do nosso dia a dia. Desde 2020, quando a pandemia começou, esse vírus foi se esparramando e aí a gente vai ter contato agora constantemente com ele. Então, a gente precisa reforçar a atenção que a gente tem no dia a dia, nos cuidados normais que a gente tem com uma gripe. Agora, nesse período de calor intenso, de chuva, de mudanças repentinas, a gente sabe que a gripe é muito comum, diversos tipos de gripe. Então, o Covid também aumentou muito. Então, a gente tem tido um aumento significativo de casos de Covid, mas, graças a Deus, a gente não tem registrado nenhum caso grave, nenhuma internação por conta do Covid. Então, isso já deixa a gente bastante tranquilo diante desse cenário. Esse cenário mais tranquilo dá-se também pelas vacinações? Com certeza. A vacina foi a grande responsável para a gente estar nessa tranquilidade, nesse patamar de tranquilidade que a gente se encontra hoje no Brasil e em todo o mundo. A gente sabe que foi só depois que a vacina chegou que a gente conseguiu ter controle sobre esse vírus, que todo mundo conseguiu estar protegido de fato. Então, a gente reforça aqui que a campanha de vacinação agora é anual. Então, todo mundo que não se vacinou depois do auge da pandemia, é só procurar o seu postinho de saúde, levar seu cartão de vacina para colocar essa vacinação em dia. Nós podemos procurar as unidades de saúde todos os dias, de 7 às 17 horas, com o cartão de vacina para colocar essa vacina em dia, que a gente continua protegendo nosso organismo, protegendo a nossa família, protegendo a todos que estão ao nosso redor. Sobre os testes, para que as pessoas procurem da forma correta, tendo os sintomas prévios, como proceder? Esse é um tema muito importante da gente tratar, porque hoje a gente já tem observado uma superlotação nas nossas unidades básicas de saúde e no nosso pronto-socorro. Então, os atendimentos estão demorando um pouco mais. Aí as pessoas acabam ficando impacientes, acaba atrasando algo que é mais urgente. Então, é bom a gente reforçar que hoje os testes, a gente só testa quem tem algum critério de prioridade dentro daqueles grupos. Alguém que já tem problema de saúde, um idoso, pacientes que estão internados. Então, não é toda a população testada mais. E se você está em casa com sintomas leves de gripe, um resfriado comum, pode ser COVID? Pode ser, mas tem essa necessidade de ir ao posto de saúde? Não, gente, não tem. A gente pede que vocês usem máscara. Isso já vai, independente de qual vírus, que seja do COVID, seja de um resfriado, seja de uma influenza, você já não vai transmitir para os outros. Então, a máscara é o maior cuidado que a gente pode ter enquanto a gente está tossindo, enquanto a gente está espirrando. A máscara é o maior cuidado que a gente pode ter com o outro. E procurar o posto de saúde ou o pronto-socorro quando a gente tem um sintoma mais forte. Então, você está com uma falta de ar mais grave, você está com uma febre alta. Aí, sim, é a hora de procurar a unidade de saúde. Se os sintomas estão de uma gripe normal, pode ficar em casa tranquilamente, mantenha a máscara para proteger os outros, mas não tem essa necessidade de correr para a unidade de saúde. Vou aproveitar a oportunidade, secretária, para te solicitar algumas orientações sobre quando procurar o PSF, o pronto-socorro, para que a pessoa tenha o bom atendimento e os profissionais também possam desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. Com certeza, Abigail. Isso é muito importante a gente reforçar aqui. Por quê? Quando a gente fica ansioso para saber se a gente está doente ou não, a gente quer o atendimento mais rápido em qualquer lugar. E aí, acaba que a rede fica toda muito sobrecarregada. Então, assim, casos mais graves, de febre muito alta, que não passa, de uma falta de ar muito forte, vá direto para o pronto-socorro. Casos de febre mais leve, sintomas mais leves de gripe, um incômodo mais leve, esse é o postinho de saúde. Isso ajuda muito a gente a desafogar a fila. Hoje, a espera no pronto-socorro já está grande por conta dessa demanda. E aí, acaba que uma pessoa que tem um infarto, um AVC, acaba guardando mais tempo de atendimento, porque tem gente com sintomas gripais básicos sendo atendido ali na frente. Então, é importante a gente reforçar isso. Se os sintomas são mais leves, procurar os postinhos de saúde. Se os sintomas são mais fortes, febre intensa, falta de ar recorrente, aí sim, vamos para a unidade, vamos para o pronto-socorro. É importante a gente frisar aqui que nessa questão de testagem, a gente segue toda a padronização, todas as notas técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde. Então, hoje em dia, a gente não testa mais contato. Os contatos estão liberados para trabalharem normalmente. Por isso que a gente reforça aqui que se você está sentindo alguma coisa, você usar máscara já vai prevenir que esse vírus possa se espalhar. E a gente não precisa fazer reteste mais. Após sete dias, já se considera que a pessoa está curada, que já pode ter o convívio normal, sem máscara, com todo mundo. Então, é só a gente reforçar esse cuidado, gente. Qualquer gripe, a gente precisa se hidratar bem, se cuidar. E a máscara, ela é uma aliada para a gente não transmitir, seja um H1N1, seja um COVID, seja qualquer outro tipo de vírus mais fraquinho de gripe, a gente de máscara já não vai estar passando para quem mora com a gente, para quem trabalha com a gente. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer, mesmo de como a gente pode se ajudar. Então, é importante a gente reforçar isso. O Ministério da Saúde, hoje, preconiza que o teste é só para aquela pessoa que está ali com sintomas mais graves. O restante da família pode continuar vivendo normalmente. Normalmente. Música